Pra mim é gente de fé, a iraía. A palavra iraía, ela solta, sem contexto, significa eternizar. Em outro contexto pode significar permanecer, mas também pode ser um substantivo, eterno. No contexto da frase, significa que a batucada da portela será eternizada no seu desfile. E guioche baobá é afrobetizar.